Olá pessoal, você está no canal Anderson Santos, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Como vocês viram aí nas imagens, um temporal que atingiu Guariba, São Paulo, no final da tarde de ontem, terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Arrancou um telhado de uma empresa, provocou queda de árvores e alagamentos pela cidade. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a enxurrada cobrindo as ruas. Em um deles, o motorista chega a cair na água ao sair do carro, mas recebe ela de fortes ventos. E o momento aí mostra que um funcionário de uma empresa num distrito industrial fica apreensivo com a movimentação do telhado, que determina o momento a cobertura que vai se desprendendo, como vocês viram aí. O dono da empresa não quis se identificar, disse que a estrutura metálica atingiu um prédio vizinho, onde funciona uma fábrica, mas que ninguém, infelizmente, ficou ferido. E vocês vão acompanhar as imagens aí, valeu? Fica aqui o convite para você que não é inscrito no canal, a se inscrever e acompanhar todos os dias notícias do clima no Brasil e no mundo. A gente vai ficando por aqui, volta logo mais aí com mais informações. Fica aqui o convite para você que não é inscrito no canal, mas que não é inscrito no canal.